Refletivamente que mexe cabelo 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 Me trai meu bumbum A viagem é alien, fica loucão nesse jogo é pra gente Aparece em frela, aparece em frela Aparece em frela, aparece em frela Vai vai com o mundo, vem com o mundo Vai com o mundo, vem com o mundo Vai com o mundo, vem com o mundo Vem com o mundo, vem com o mundo Vem com o mundo, vem com o mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau.